O militar Lucas Souza, de 21 anos, marido da cantora Jojo Todinho, usou as redes sociais na noite de ontem para desabafar sobre os ataques que voltou a receber, por ter se casado com a funkeira. Tem dias que são. Parece que o objetivo das pessoas é fazer você se sentir mal. Eu sempre trabalhei muito e estudei e estudo muito, e quero focar cada vez mais nisso. Quero me afastar das pessoas, só ficar com quem eu realmente gosto. E só cuidar para não ser uma pessoa ruim. Nunca fiz mal a ninguém, sempre procurei cuidar da minha vida, e não sei por que as pessoas me perturbam tanto, sabe? Sempre lutei sozinho pelos meus objetivos e conquistei minhas coisas, e vou conquistar muito mais, mas ninguém vê isso. Só ficam aí me xingando mais e mais. Chega uma hora que você não aguenta mais, continuou. Eu não aguento mais esse povo perturbado me mandando mensagens diariamente me xingando. Eu quero me isolar cada vez mais das pessoas e ficar na minha, desabafou Lucas. Muito obrigado, deixe seu like e se inscreva no canal.